Já começamos o episódio de hoje com uma bomba, o Bruno Henrique tá pedindo pra sair do São Paulo após a negociação com o Soteudo que veio pra ser titular e faz sua estreia no episódio de hoje, será que a gente vai vender? Eu acho que não Pretenções nossas aí, é claro mano, evidente que queremos entrar no G6 e vamos pegar agora um time que tá lá O Internacional é o terceiro colocado, o grande problema do nosso time é que vários jogadores aí estão cansados e seta pra baixo O Orejuela vai pro banco, Igor Vinícius entra, Luciano pro banco, vamos voltar aí com o Caleri e o Benítez mesmo cansado vai ter que ficar Mesmo seta neutra vai ter que ficar no banco e a gente vai jogar com dois meias atacantes, seta pra baixo Tá doído, vamos ver se vai dar bom, se vai dar ruim, Soteudo fazendo sua estreia agora Vamos lá então pro nosso critério de sempre rapaziada, já chega detonando, explodindo esse botão do like logo no início Pra ajudar a série, se você tá amando, curtindo ela pra caramba, não custa nada, abaixa um pouquinho aí, clica no like E se é novo no canal, seja muito bem-vindo, já se inscreve, ativa o sininho, me segue no Instagram E pra todo mundo que ainda não sabe, confiram aí o meu canal secundário, o Geração Gamer 2 E em breve teremos muitas séries inéditas por lá, e tem duas rolando, GTA e Roma Estrelato com o nosso garoto no Playstation 2 Gustavo Maia, tocando pro Guerreiro, olha o espaço que ele teve pra bater o Thiago Volpe, defende Toque pro Guerreiro, girou, bateu, é rede É gol do Inter Aí com o Rigoni, tapa no meio pro Gabriel Neves, cabe o chute, preparou, olhou, bateu, defendeu O Daniel e quase que o Galeri pega no rebote Lançamento pro Guerreiro, o Junior Alonso, um pouco atrasado Thiago Volpe defende E vamos tentar o contra-ataque aí Vamos mandar ela com o Igor Vinícius e deixa o Rigoni lá no ataque Aquela bola pro cara vir correndo, vamos ver se vai dar bom Igor Vinícius tocou e deu bom Mas a finalização, pelo amor de Deus cara Que finalização foi essa? Olha aí o Igor Vinícius cruzou na moral E o Galeri tirou a bola O Galeri tirou a bola do nosso outro jogador Que chegava pra finalizar em posição melhor São Paulo vai chegando, Gabriel Sara Pro Galeri, manda, boa bola Que tabela foi essa? O toque no Léo Pelé Aí Soteudo, vamos lá Soteudo Encara essa, vem trazendo, cava a falta Soteudo ainda com ela dominando E ganhando todas o Soteudo Ih caramba, complicou Olha o Guerreiro, olha o Guerreiro Thiago Volpe defende Mas ela vai pra rede 2 a 0 pro Inter Guerreiro de novo Soteudo de novo Acionado na esquerda Ele é liso demais Ele passa do primeiro Vem trazendo Soteudo Bate, travado ali Lateral pro São Paulo Igor Gomes, no Sara Vai mandar, mandou pro Arboleda Defendeu, olha o rebote Caleri, Caleri diminui pro Tricolor A gente não tá jogando mal, cara É que o Inter tá muito forte E a gente teve que deixar a defesa mais exposta Pra tentar o empate O Caleri faz aí o primeiro de São Paulo O 2 a 1 pro Inter Tentamos, cara Jogamos ali Fizemos o nosso gol de honra Gabriel Sara O Benítez vai entrar no lugar dele Devido a seta pra baixo E na defesa A gente vai ter que tirar também O Júnior Alonso E começar aí com o Bruno Alves E o Volpe cansado Vai dar lugar ao Ivan Os dois goleiraços Que a gente tem no time Bora encarar o Juventude E temos que vencer De qualquer maneira Contra o terceiro Agora se não vencer o Juventude Voltamos pro sinal vermelho aqui Bora que bora Pra cima dele São Paulo Bola com o Rigoni Aí o toque no Luciano Devolveu pro Rigoni Vai invadir a área Ele traz Ele carrega Ele toca pro meio Ninguém chegava Gabriel Neves domina Aí Igor Gomes Aparece Faz a finta Acaba a falta E essa é direta pro gol Bora ver aí Se o Sotelo bate bem ou não, cara Cobrança um pouco longe Mas ele bate bem Vamos ver agora Soteldo Ele tocou É escanteio Batemos meio aqui No meio do gol Poderia ter feito mais curva Mas goleirão trabalha Soteldo tenta a primeira E eu esqueci de dar Número 10 pra ele Rigoni levanta Vai bola Soteldo baixinho Brigando com os grandalhões ali Mais um escanteio Vou colocar o Soteldo Pra bater, mano Porque ele na área lá Acaba atrapalhando Vem Soteldo Nela Levantou pro Orejo Ela Bola perigosíssima Venenosa Igor Gomes Nossa, mãe Eita Eu tocando pro meio Ele demorou demais São Paulo recupera Aí Luciano Desarmado Nossa Que presentaço Que presentaço Bola pro Soteldo Defendeu o zagueiro Eu digo que ele defendeu essa bola Só pode Bruno Alves Escora de cabeça O Benítez tá com ela Tem contra-ataque É o último ataque do primeiro tempo É a última chegada Emiliano Rigoni Vai, vai, vai Bati pro gol Sobrou Luciano Furou Luciano Furou Ele não se esticou na bola Ela passou do lado Da perna do cara Ave Maria, mano 0x0 Primeiro tempo Muitas chances Do Juventude Só se defendendo Segundo tempo, mano Perdi a paciência com o Luciano Vamos colocar o Caleri E o Rigoni tá jogando bem O resto a gente não mexe Vamos seguir com o elenco assim Vem descendo o Orejuela Aí com o Rigoni Muito acionado, cara Ele joga bem pela direita Atentou Bola no Caleri Girei já batendo pro gol Tem Juventude agora Achando espaço na nossa defesa, hein Time começa a se desesperar Batida na trave Chovendo muito aqui no Morumbi O Ivan tocou Mas não tinha como A gente não pode perder Com todo respeito Ao Juventude Mas perder em casa Assim não pode, cara Bruno Henrique no time Sai Igor Gomes E vamos colocar mais um atacante E tirar um outro zagueiro aqui Pra meter, mano Quem a gente pode colocar nesse time É o Arthur Vai o Arthur também pro jogo Jogar lá no ataque Ao lado do Rigoni O Bruno Henrique vai tá de meia Bruno Henrique vai tá Apoiando o Soteudo É isso aí, cara Vamos fazer Uma tática suicidaça Com cinco atacantes Mais o Arboleda Que também vai avançar lá no ataque Vai tudo, mano Eu sei que o Juventude Não vai atacar mais E é por isso que a gente Vai só jogar de atacante agora Deixa o Arboleda mesmo Mas ele vai ficar lá na frente E tem bola pro Soteudo É agora Vamos lá, Soteudo Vamos lá, chegou cruzando Ai, meu Deus Goleiro defende Bola volta Coreruela Sinalzão tá acabando, mano Dois minutos pro fim Um minuto agora Emiliano Rigoni Partiu pra dentro Tocou Bola errada Fim de jogo Na moral, cara Ó, sinal vermelho, véi Sinal vermelho Alerta Perder em casa Pro Juventude Não pode perder Pra voltar o sinal amarelo Só uma vitória aqui fora De casa Na arena Baixada Contra o Furacão E o Gabriel Sara Tá no banco Seta pra baixo Benítez titular Thiago Volpi Volta ao time Estamos ainda com o Soteudo O Luciano E o Rigoni No ataque Bola Segundo o Paulo Pedro Rocha Tentava Benítez não pega a sobra Não pega o rebote Vem bola Thiago Volpi Trabalha o nosso goleiro Igor Gomes Vem trazendo aí Com o Soteudo Vamos lá, Igor Passa aí Faz posição Soteudo Viu, lançou A bola é boa Quem tá chegando na área Não tem ninguém, mano Não tem ninguém A gente tem que segurar Essa posse Léo Pelé Deu ali pro Soteudo Vamos lá, Soteudo Capricha no drible Agora com a número 10 Dá 10 Que ele resolve Bate em cima da zaga Volta O jogo tá movimentado Tá disputado E tá aberto Vamos lá, Luciano Vamos lá Boa inversão aí Pro Rigoni Na direita Ele traz quem passa Mano, não tá ninguém, mano O lateral demora demais O Orejuela tá lentão Bola de tabela ali, ó A gente precisa tabelar Pra achar espaço E fazer isso No Luciano Volta pro Soteudo Chegou rasgando Léo Pelé no alto Brigou ganhou Aí até o Soteudo Ganhou no alto, hein Que moral Luciano pra ele Vamos chegar Vamos lá, mano Marcação tá em cima O Soteudo Traz pro meio Chama o Benítez O Rigoni tá aberto Tem que ser nele mesmo Bola forçada Demais O Benítez O Orejuela Aí tem bola com o Rigoni Benítez vem Aparece Pede por cima Boa 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 Benítez Finalmente Rigoni Traz ela Vamos achar espaço O Abner marcando O Richard chega Ele trabalha com o Igor Não dá espaço Pra gente finalizar Bola no Léo Pelé Dominou Quadrado E sai com bola e tudo Soteudo Devolve no Gabriel Do Gabriel pro Léo Pelé Aparece aí Soteudo na ponta Vamos lá, Soteudão Vamos lá Protege Faz o giro Traz ela Vem marcação Limpou de novo Ele é muito liso Salvou o Santos O goleiro do Furacão Olha como o Soteudo é liso Ele vai ser muito Mano Muito necessário Nessa temporada Com essas jogadas Limpou dois Ali só no drible curto Ganhou escanteio Que o Rigoni Vai bater E ele manda ali No Gabriel Neves Bola volta Léo Pelé É tua irmão É tua Léo Pelé Vai Léo Pelé Perdeu Perdeu O Léo Pelé ali Deu contra-ataque Aí complica demais Aí mata a gente O Léo Pelé Perdeu lá no ataque A posse de bola Na dividida E deu contra-ataque Pro Renato O Kaiser Fazer 1x0 Pro Furacão Bola atrasada Ganhamos Não deixa ela sair Outra vantagem Pro Tricolor Igor Gomes Lançado Luciano Pede Ele tenta Dar o break A gente tentou ali Pra dar o passe No meio Volta com o BH Vamos encarar Vamos encarar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bruno Henrique Tá descansado Tentou ali Depois de 2x3 Marcando Bruno Henrique Que bom A bola Benítez Dele no Luciano Esse episódio Nesse momento E nesse quesito Ajuda pra caramba E temos oferta Pelo Lucas Perri Vou vender Eu não Eu ia emprestar Cara Mas aqui no jogo Ele não evolui Não adianta Mesma coisa Do Marquinhos Que tá indo embora De graça Não quis renovar Contrato Esse é o pique Cara Jogadores Estão indo embora E a gente Tá ficando Pra trás Próximo episódio Tem Grêmio Galo E Ceará Tamo junto E até lá